Olá pessoal, meu nome é Aline Biscaia, eu sou baterista da banda Rock Bugs aqui em Curitiba e venho fazer um convite muito especial pra você. No dia 19 de novembro vai acontecer o festival Girls on Drums, as meninas da batera. Maior festival de meninas na bateria da América Latina. Vai acontecer no Teatro César e Portão às 18h30. Vai ser muito legal, eu vou estar lá e mais três meninas maravilhosas que vão vir de São Paulo pra dividir um pouco dessa sonzera com vocês. Aparece, vai ter sorteio de prêmios, vai ser muito legal. Espero vocês lá.